Música Elisângela Aparecida Oliveira Araújo foi morta com um tiro no pescoço na casa do namorado Daniel Alexander Pereira Cunha. Ambos tinham 23 anos e eram alunos da Universidade Federal de Uberlândia. Daniel fazia veterinária e Elisângela cursava psicologia, um sonho prestes a ser realizado para uma família simples. O pai dela era vaqueiro, o pai dela já é falecido, a mãe dona de casa, que é a minha irmã no caso, e ela é a filha mais velha de três filhas que eles tiveram e era a primeira que estava, ela veio para cá já depois do ensino médio, ela veio porque passou no vestibular da UFO para fazer psicologia e estava aqui estudando. Era uma menina muito dinâmica, muito inteligente, sem sombra de dúvidas, certo? E que estava caminhando, já concluindo o curso, já faltavam apenas algumas horas de estágio. O relacionamento de quatro anos tinha acabado, quando a jovem foi assassinada em 27 de setembro de 2003. E a gente já quase não tinha muito contato. E um pouco antes dessa mudança dela, não sabemos também o porquê, o que provocou, houve um certo distanciamento e talvez até mesmo uma certa rebeldia por parte dela. Não sabemos explicar quais as razões disso e muito menos sabemos dizer se isso tem a influência do namoro em si ou não. Na época do ocorrido, informações que foram nos trazidas depois, porque nós não tínhamos muito contato mais, é que o relacionamento, o namoro estava passando por um processo de crise, de separação, alguma coisa nesse sentido. Então, ela viveu um tempo com a gente, depois ela mudou e aí basicamente a notícia que a gente já teve foi já alguém nos procurando, já para citar que ela havia morrido. Um tiro de revólver calibre .38 atingiu o pescoço dela. Na casa de Daniel foram apreendidas várias armas. Ele alegou tiro acidental, mas o tio da vítima teve acesso ao laudo pericial e afirma foi feminicídio. O que houve, na nossa visão, foi um assassinato. Os motivos pelos quais houve esse assassinato, não sabemos. Porque as duas pessoas que sabem exatamente o que aconteceu naquele dia, uma está morta, não tem como falar. A outra, se falar, desmonta toda a história, todo o processo que foi criado e que é sustentado até hoje de um acidente. Mas, se você for no fórum, se você pegar o processo, você vai encontrar a perícia que foi feita no local, embora já tenha sido a perícia que foi feita com o local adulterado, isso está no processo. Você verá que essa possibilidade de acidente, ela se torna meio vã, meio vaga. E a dinâmica que tem sobre a possibilidade de uma arma cair no chão, disparar, bater numa parede e haver o ricochete da bala e atingir a Elisângela, que estava sentada numa cama, essas hipóteses, se você ler o processo, se você ler o laudo da perícia, fala que isso é inviável. Pela trajetória da bala, questão de física, pela questão da argamassa da parede, que não possibilitava o ricochete. A investigação diz que a perícia encontrou indícios de crime, mas mesmo com duas condenações, Daniel Alexander cumpriu apenas cinco meses de prisão e agora está em liberdade. Ele alega desde o primeiro momento que o tiro foi acidental. O Ministério Público, a partir da investigação realizada pela Polícia Civil, especialmente a partir de perícias que contradiziam essa informação de ser acidental, denunciou e processou. Infelizmente, esse processo se arrasta há 20 anos. Houve por dois motivos, ou seja, uma meia-culpa que pode ser feita em razão da morosidade da justiça, mas notadamente em apreciação dos inúmeros recursos que a defesa postulou neste caso. Daniel Alexander foi a júri em 2016 e condenado a 13 anos de prisão. O júri foi anulado porque a defesa alegou o uso de argumentos de autoridade, ou seja, o fato de o juiz ter lido a sentença de pronúncia, conduta esta vedada pelo Código de Processo Penal porque pode influenciar a decisão dos jurados. O julgamento foi anulado, tivemos um período de pandemia, que infelizmente os trabalhos da justiça foram prejudicados e somente agora foi possível, em razão também de pedidos de desaforamento desse processo, ou seja, tirar o julgamento de Uberlândia, a defesa que queria tirar o julgamento de Uberlândia não conseguiu e ele veio a julgamento somente agora. No dia 13 de julho de 2023, uma nova condenação à mesma pena, mas a prisão não foi decretada. A pena deve ser cumprida em regime inicialmente fechado, mas o réu poderá continuar em liberdade até que todas as fases de recurso do processo sejam concluídas. Em razão da questão da prisão, não houve a decretação da prisão agora, em razão de uma exigência legal de que a prisão, ela existe um requisito chamado contemporaneidade, ou seja, um dos requisitos da prisão é que os fatos, eles sejam contemporâneos a esse momento para justificar essa necessidade da prisão. Tratando-se de um fato de mais de 20 anos, o juiz entendeu por bem em não decretar essa prisão, que já havia sido decretada no início do processo, em que ele foi solto. E aí ele poderá ainda recorrer dessa decisão em liberdade. A família recebeu a condenação como algo justo, mas nada fará justiça à perda de uma vida. Uma das maiores tristezas de quem perde um parente de forma tão brutal acaba sendo o fato de que nenhuma punição ao assassino seja suficiente para fazer com que a vida da vítima não se perca nas memórias. Nada trará de volta quem se foi, mas a impunidade para um crime bárbaro é de longe a cereja do bolo da crueldade com os sentimentos da família. E quanto mais o tempo passa, menores são as chances de haver justiça. Há justiça? Não, não há justiça. Não temos essa visão de justiça. No entanto, há um ordenamento jurídico, uma questão que isso tem que ser seguida, tem que dar resposta. O Estado é obrigado a dar essas respostas à sociedade de um modo geral, porque senão isso passa simplesmente como uma situação que os crimes podem ocorrer, ocorrer, nada acontece. Outro fato que eu acho que deve de ser colocado, que antes, na época, não havia essa tipografia criminal, que é do feminicídio. O outro aspecto para a gente avaliar é também o fato de que o crime ocorreu contra uma mulher? E aí, a mulher vale menos do que o homem? É uma questão de gênero? É uma questão de feminicídio simples, pura e simples? O que é que é? Então, diante disso, tem muitas respostas, muitas perguntas a serem feitas, muitas respostas a serem dadas e essas respostas, talvez, a gente nunca as tenha. A justiça não acredita mais em prisão neste caso, mas não é algo impossível. Prisão processual, que a gente chama que é aquela prisão no transcorrer do processo, processualmente eu não vejo a menor possibilidade. O que há é que, possivelmente, haverá um recurso da defesa em relação a este caso, para discussões, eventualmente, que não se sabe porquê, em transitando, em julgado, essa decisão, ou seja, tanto para a acusação quanto para a defesa, aí sim, diante da prisão aplicada, a pena aplicada, que foi de 13 anos, o regime inicial é o regime fechado. Impõe, sim, o recolhimento do acusado à prisão. A justiça tarda, mas não falha. Esse é sempre o que nós acreditamos. No dia 7 de outubro, ela faria 44. 44 anos ela faria, então hoje ela estaria com 43 anos. Se o jovem é um mundo de possibilidades, e eu acredito que seja, então é um mundo de possibilidades que foi interrompido por uma bala supostamente acidental, que eu não acredito que seja. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti